Eu quero vir Jorginho novamente É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc e Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Zagadats Bim, bam, badi, dan, sen É, 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 é É, 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 é My baby, they confuse me, yo, with the bumbum But she got the guy where they send their money from London She de se me like a johnny just come My monkey de hockey, baboon he just de chuff May I go trap all the washing As long as you give me my portion Baby make you know they rush me I beg you make you treat me with caution Leg over My baby give me leg over Hangover Baby she de give me hand over Hey, let go Oh no, my give me leg over Game over She de come give me game over Hey, no Hey, no Hey, no Tchau, tchau. Tchau, tchau.